Hello folks and welcome to Hello Idiomas Carnival, isso mesmo, em clima de carnaval passei até batom vermelho, caprichei no make, pra passar pra vocês um vocabulário super legal, pra vocês fazerem bonito com os estrangeiros que vão passar aqui na nossa cidade, afinal o carnaval de São Bento de Sapucaí já é tradição na região então bora lá, so, at carnival we used to sing, dance, wear vibrant colors, costumes, we play with samba schools, we play in the middle of the parade and we have a lot of fun legal né, mas aí um gringo chega perto de você e pergunta algumas coisinhas e você, vai fazer o que? bom então aqui vão algumas frases, algumas perguntas some questions que a gente pode escutar dos estrangeiros aqui na cidade excuse me, do you know where can I get some water? excuse me, do you know where can I buy something to eat? e aí você muito esperto já vai saber responder a pessoa for example oh, there's a supermarket near the bank there's a bar two blocks forward there's a market nearby oh, let me show you e aqui alguns lugares básicos que toda cidade geralmente tem bank, supermarket, grocery store, gas station, drugstore, city hall eles também podem perguntar onde é a rua principal where is the main street? where is the main street? where is the main event? onde é o evento principal? where is the concert? onde é o show que vai estar acontecendo? where can I find Zé Pereira? onde eu posso encontrar o Zé Pereira? depois de tudo isso é a sua vez de perguntar alguma coisa para o estrangeiro vamos praticar né galera? e aí você pode perguntar coisas do tipo is it your first time here em São Bento? é a sua primeira vez aqui em São Bento? are you enjoying your stay? você está gostando da sua estadia? have you ever been here before? você já esteve aqui antes? can I help with anything else? posso ajudar com mais alguma coisa? e para finalizar vamos deixar aqui um vocabulário prático sobre o clima sobre o tempo se está sol, calor, frio, chovendo vamos lá? sunny rainy chilly drizzling cold hot dry wet bom e aí depois é só aproveitar a folia e se divertir espero que tenham gostado da aula de hoje não se esqueçam de ir no canal se inscrever no canal clicar no sininho para receber a notificação dos novos vídeos e deixa um like lá para nós quanto mais like a gente tem no nosso canal mais pessoas vão poder assistir essa aula and folks don't forget to drink a lot of water be responsible with everybody around you and if a girl say no it's no thank you very much guys have a wonderful time enjoy have fun and see you after carnival bye